Ah, caiu meus dentes! Sabe por quê? Porque eu sou a Selic depois da queda! Puta, essa foi ruim, desculpa. Esse vídeo é um colírio para os seus olhos que estão enxergando apenas coisas muito ruins agora que a Selic está caindo. Existe uma oportunidade de ouro na queda da Selic e esse vídeo é para te ensinar que oportunidade é essa. Ah, que festa da Selic! Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico do Brasil. Este vídeo estão me pedindo desde o ano passado. Eu estava estudando para ver se de fato existia ou não uma grande oportunidade na queda da Selic. E agora sim, as minhas projeções, sim, elas se confirmaram. Eu fecho! Já se inscreve nesse canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque tem muita gente achando que agora que a Selic está caindo, o mundo vai desmoronar, a bagaça vai cair e a nossa vida vai acabar, porque a renda fixa já foi destruída. E não é nada disso, muito pelo contrário. Então calma, que nesse vídeo tudo vai ficar muito mais tranquilo. É bem melhor do que Rivotril. Seguinte, o que eu vou te falar hoje, o seu gerente Sid Neos, ó, o título de capitalização agora é muito melhor do que o Tesouro Selic, não caia em ladainhas como essa. Quem falar isso está cometendo um genocídio contra o juro composto, meu filho. Esse vídeo será dividido em quatro partes principais. Um, o que é Selic, pra quem não sabe. Dois, por que ela caiu e se machucou. Três, como pode haver uma oportunidade na queda da Selic. Quatro, onde investir agora que a Selic está caindo. É tipo tudo que você queria saber. É como se fosse o Viagra da sua vida financeira, pra ela subir. Ai, que porra é essa? A taxa Selic é a taxa básica de juros. Ah, muito obrigada. Agora facilitou que é uma beleza a minha vida. O que significa isso? Significa que a Selic vai comandar todas as outras taxas. Então se a Selic está alta, o financiamento fica caro. Por que as taxas de cartão de crédito foram as mais altas no último ano? Porque a Selic estava muito elevada. Com a Selic mais baixa, todas as taxas começam a cair. Selic alta, financiamento mais caro e rentabilidade de renda fixa mais alta. Selic mais baixa, empréstimos mais baratos e rentabilidade da renda fixa um pouco mais baixa. Mas Natália, por que a Selic está caindo? A Selic tem um pequeno problema no quadril, o que a faz ter algumas quedas de vez em quando. Oi, oi, pode deixar. A Selic e a inflação são como irmãs. A Selic é a irmã mais velha. A inflação é a irmã mais jovem. E vou chegar lá porque eu estou falando dessas duas coisas. Toda vez que a inflação sobe, a Selic, que é a irmã mais velha, fala quem manda nessa porra sou eu. E agora eu vou ficar mais alta que você. E é assim que o governo faz para conseguir dar uma domada na inflação. Acontece que toda vez que a inflação tenta crescer e aparecer, a Selic cresce. Porque alguém vai lá, que é o Copô, e fala vamos crescer a Selic porque ela controla a inflação. Como que isso funciona na prática? Se os preços estão altos e a gente coloca os juros mais altos, o que acontece com os juros mais altos? Isso acaba inibindo o consumo. Se o consumo diminui, qual é a tendência? A tendência é que os preços caiam. Então é por isso que o governo coloca a taxa Selic lá em cima na tentativa de baixar a inflação. Como a inflação no ano passado já começou a cair e caiu bastante, não é tão necessário assim ter uma Selic tão alta. Então é por isso que agora o Copom, que é quem define o destino da Selic, começou a baixar essa taxa. Inflação mais baixa, a Selic pode dar uma afrouxada, tipo Hum, muito bem sua pirralha, fica aí no seu canto sua inflaçãozinha. E aí a Selic baixa e fica tudo em harmonia. Se a inflação começar, tipo, a querer mostrar que ela é dona nananã, a Selic aumenta de novo e fala Irmada dessa porra aqui, sou eu! Mas meu Deus, Natália, como ficam os meus sentimentos e o Tesouro Selic que você sempre disse que é melhor que a poupança? O Tesouro Selic vai continuar sendo melhor que a poupança. Ponto final. Nesse vídeo eu te explico por que que é melhor o Tesouro Selic do que a poupança, se você não viu. Depois entra lá pra entender como que funciona essa mecânica desses cálculos, tá? Agora, sabendo que a Selic tá caindo, será que você vai perder dinheiro? O dinheiro que você investiu vai ter um... de repente vai ficar negativo agora que a Selic caiu? Não, você não vai perder dinheiro porque a Selic caiu. O que que acontece? Vamos colocar isso de um jeito bem delicioso pra você entender. A taxa Selic anual é uma coisa. A taxa Selic diária é baseada na Selic anual. O seu Tesouro Direto, ele não rende ao ano, ele rende diariamente. Então, vamos supor que lá quando a taxa Selic tava 13,75, essa era a sua rentabilidade diária do Tesouro Direto com a Selic a 13,75, ok? O que que aconteceu quando o copom diminuiu a taxa Selic para 13%? Aquele dinheiro que rendeu diariamente a 13,75, rendeu. A partir do dia em que a Selic diminuiu, ele passou a render um pouquinho menos diariamente. Mas não significa que ele teve uma rentabilidade negativa. Ele só passou a render um pouquinho menos, porque o pedaço de chocolate diminuiu. Mas ele continuou sem o chocolate. Ai, que gostoso. Então, agora, a Selic está em 13% ao ano. Mas existe todo um cálculo que define a rentabilidade diária da Selic. E aí que está o grande pulo do gato. Que muita gente acha, nossa, mas então era 13 e vai virar 10, então vou perder 3. Nada disso. A Selic rende diariamente. Não precisa ter medo. Tesouro Direto não é igual ações. Não é porque ele estava 13 e caiu para 10 que você perdeu 3%. Você continua ganhando. Só que em vez de ganhar 13, você vai ganhar 10. Eu estou dando essa relação de 13 e 10 só para vocês terem um exemplo, tá? Mas Natália, então agora a Selic está a 13%? Ela estava quase 14 ano passado. Não vai mais valer a pena investir em Selic? Não por enquanto e muito pelo contrário. Existe um grande, maravilhoso pulo do gato nessa queda da Selic que poucas pessoas estão percebendo. Como que você sabe se um investimento vale ou não a pena, principalmente quando a gente fala de renda fixa? Um investimento em renda fixa só vale a pena se você ganha da inflação. E qual é o fenômeno de astros alinhados que vai acontecer segundo projeções de economistas este ano que torna os investimentos em renda fixa tão bacanas para você, pequeno investidor? Isso só acontece para cada 10 anos. É como se fosse um cometa Halley, uma coisa que passa. No ano passado, a inflação acumulada média foi de 9%. Porque qual que é a conta que a pessoa faz? Ah, a taxa de inflação lá no fim do ano era 6%, a Selic era 13,75%, aí eu tiro 13,75% de 9%, pronto, já tenho o meu juro real. O que são os juros reais, afinal? É quando você pega a rentabilidade média acumulada naquele período, naquele ano, e subtrai pela inflação acumulada média naquele mesmo período. No ano passado, IPCA acumulado, 9%, Selic acumulada, 14%, ganho real, 4,73% mais ou menos, tá? O que vai acontecer agora em 2017 segundo projeções de economistas? Selic média, 12%, inflação média, 5%, o que dá um juro real de 6,67%. Dois pontos percentuais acima do ano passado. Então, pessoal que tá baixando o máximo a rentabilidade de 2016 e acha que porque a Selic caiu vai ser uma furada, os números não mentem, gente! This is cherries, this is cherries. Ou seja, esse é o grande pulo do gato, aí está a oportunidade. Então, não se deixa levar por essa queda da Selic, ai meu Deus, e agora, tal? Para pra pensar, dá uma estudada, porque só assim você vai conseguir investir melhor o seu dinheiro e vai fazer quem trabalhar pra você. Ele tava demorando pra aparecer hoje, né? Juro convosso, meu filho! Vamos lá ver o Cometa Halley? E olha, eu vou te deserdar. Sabendo disso, onde você vai investir com a Selic caindo? Existem várias oportunidades por aí. Já falei aqui sobre LCIs, LCAs, quem tem grana tá rindo à toa. Com os sovacos felizes da vida. E esse tapinha no sovaco? Isso aqui é novo. Faça um tapinha fusível no sovaco do seu amigo e do seu lado. Se você precisa desse dinheiro pra curto prazo, ou seja, 3 meses até 2 anos, deixa no Tesouro Selic. Vai sim valer a pena e ele vai ganhar da inflação, ok? Agora, se você tem uma grana aí guardada e você quer aproveitar essa oportunidade, que as taxas ainda estão altas e a tendência da inflação é de queda, aproveita, pega um Tesouro 2035 e se joga nessa grana, tipo, lá pro futuro. Porque no longo prazo, o seu ganho vai ser muito bacana. Sabendo dessas informações que você vai fazer agora, vai até o seu banco. E aí você vai conversar com o seu gerente. Que nem o meu gerente, começa a me fazer perguntas e eu falo Véio, ele não sabe isso. Como assim ele tá me perguntando? Você pegadinha e ficou perguntando onde é que estão as câmeras. Já se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, porque todo mundo precisa saber como desfuder a própria vida financeira. Tirar o dinheiro da poupança e fazer alguma coisa melhor com ele. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo E-Poup. Ai, Selic, puta, caiu de novo, meu. Acredito. Tchau, tchau.